Olá, olá pessoal, muito boa noite, eu sou Cláudio Araújo, coach e terapeuta transpessoal e você está na live das cestas. Esta live é gravada aqui pelo Instagram e depois ela é copiada também para o YouTube e para o IGTV, então sejam todos bem-vindos e nesta noite nós vamos conversar sobre como fazer uma ideia virar realidade. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi nesses últimos anos, especialmente nessa última jornada, nesses últimos seis meses em que eu trabalhei no meu livro, metáforas como escrever ideias que transformam vidas, como escrever histórias que transformam vidas e foi um projeto meu que se tornou realidade e eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu aprendi durante este projeto e que eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês e que quem colocar em prática vai gerar transformação garantida. Quem estiver assistindo aqui pela live, ao vivo, já manda um monte de coraçãozinho aí, já avisa para os amigos que o assunto é muito legal, como transformar um projeto, uma ideia em realidade. Quem estiver assistindo pelo IGTV, bota coraçãozinho aí, deixa mensagem e quem estiver assistindo pelo YouTube, já sabe, dá um joinha, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, compartilha e fique à vontade para mandar suas mensagens, suas dúvidas, suas perguntas e sugestões para os próximos vídeos também. Eu quero começar, eu vou entrar direto no assunto que é para a gente ganhar tempo, porque a gente só tem uma hora e sabe como que é. O Instagram não perdoa não, deu tempo, ele desliga, puxa o fio da tomada mesmo e não tem jeito. E eu quero conversar com vocês, depois se tiver perguntas também, chama aí ou deixa a pergunta aqui e a gente vai tentando responder da melhor forma possível, certo? Então, esse tema, como transformar uma ideia em realidade, é um tema que faz muito tempo que eu quero trabalhar e inclusive é uma coisa que eu trabalho muito nos meus clientes de coach, geralmente as pessoas procuram com alguma coisa que elas querem realizar, que a gente diz no coach, que é ajudar a pessoa a sair do ponto A e chegar no ponto B, quer dizer, sair do papel e chegar na realização. Esse projeto pode ser arrumar um emprego, reformar a casa, casar, ter filhos ou construir uma mesa de madeira para botar no jardim, enfim, pode ser qualquer coisa. Pode ser escrever um livro também, por que não? Pode ser escrever um livro. Pode ser um projeto muito grande, como construir um foguete e uma coisa simples, realmente como pintar a casa ou trocar o telhado. Qualquer projeto vale. A questão é que existe uma coisa por trás dos projetos, que é a gente ficar adiando, 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 ou seja, procrastinando, não dá a devida importância e o projeto ele perde a validade, sabe? Ele estraga, é como uma fruta que você deixa lá na sua cesta de frutas e se você não consome, ela vai estragar. E as ideias, elas são assim. Chega num tempo que se você não põe em prática, ela perde o sentido de ser. Então, a gente precisa ficar muito atento para não deixar que essas ideias, elas murchem, que elas desapareçam. Então, eu vou falar aqui alguns passos para você colocar um projeto realmente em prática. Isso serve para qualquer coisa, de verdade, gente. Eu vou usar o meu exemplo do livro que eu acabei de lançar, como um modelo, mas vocês podem transpor essa ideia para qualquer coisa. Então, vamos lá. Para a gente começar sem perder tempo. Se meu mouse aqui me ajudar, vamos lá. Eu fiz um mapa mental aqui para não me perder, porque é um passo a passo. Quem tiver papel e caneta aí, anota, porque tem bastante informação importante. Ou então, depois assiste a gravação do vídeo para poder pegar as informações lá. Ou me procura para pedir ajuda, se precisar realmente de um coach acompanhando, que às vezes, não. Ajuda muito você ter alguém acompanhando, dando os passos a passos ali. Mas vamos lá. Se você vai fazer sozinho, já deixa a receita de bolo aqui. Seguiu isso, vai dar certo. É garantido. Então, a primeira coisa que a gente faz para transformar uma ideia em uma realidade é pegar essa ideia e escrever. Tem que colocar no papel. A ideia na cabeça, ela não acontece. Ela não acontece porque a mente da gente é cheia de distrações e vai sempre ter alguma coisa mais importante. Sempre tem uma coisa que vai ocupar espaço. Então, o que você faz? Bota a ideia no papel. Escreve. Um esboço. Pode ser um rascunho mesmo, o que a gente chama de um mapa mental. Estando no papel, você começa a deixar de ser uma ideia e começa a se tornar um projeto. É isso que faz se tornar um projeto. Você colocou no papel. E daí tem alguns passos. O primeiro passo para a realização de um projeto é o planejamento. Tem um ditado que diz assim, quem falha em planejar, planeja falhar. Quem falha em planejar, planeja falhar. Isso, gente, é uma puta verdade. Se você falhar no planejamento, você está planejando que as coisas deem errado. E daí você vai ter que fazer correções lá no caminho e pode ficar inviável de realizar o projeto que você tem. Então, planejamento. Assim, o mínimo que um planejamento precisa ter, eu vou falar para vocês aqui. Primeiro, colocar a ideia no papel. O primeiro passo. Então, vamos lá. Coloca a ideia no papel e escreve de qualquer jeito, do jeito que for. Segundo passo de um bom planejamento. Pega a sua ideia e divide em partes menores. Então, pega a ideia. Por exemplo, eu queria escrever um livro. O que eu fiz? Bem, um livro tem vários capítulos. Então, a primeira coisa que eu fiz é pegar o livro inteiro e diminuir em pequenos capítulos. E saber quais eram os capítulos que eu tinha que escrever. Então, essa é a primeira fase do projeto. Pega o projeto grande e identifica as partes menores desse projeto. Eu aconselho você a usar uma técnica que eu chamo de técnica da pirâmide. Então, o projeto pronto é o topo da pirâmide. Você pega o topo da pirâmide e divide em duas ou, no máximo, três partes menores. Daí, cada uma dessas partes, você vai dividir em duas ou três partes menores. Então, eu peguei o livro inteiro, dividi em um bloco que seria a parte mais prática e a parte mais técnica. Então, tinha dois blocos. Daí, dentro da parte mais prática, eu terei os capítulos, três, quatro capítulos mais práticos. E na parte técnica, eu teria três, quatro capítulos mais técnicos. Daí, cada capítulo, eu vou ter que ter começo, meio e fim. São três partes que estão ali dentro. Então, eu tenho que escrever um começo para esse capítulo, um meio para esse capítulo e um fim para aquele capítulo. Então, primeira parte. Primeira coisa. Escreve a sua ideia, divide em partes menores. Você pode usar a técnica da pirâmide. Ou seja, cada fase, você divide em três fases menores. Duas ou três fases menores. E cada uma dessas, você subdivide em três ou duas fases menores. O que vai acontecer? Cada pedacinho do projeto vai ficar tão pequenininho que você olha para ele e fala, nossa, isso daqui eu consigo fazer amanhã. Então, um projeto que poderia levar anos para fazer, você já começa a realizar. E cada pedaço do projeto que você realiza é um pedaço a menos no todo. É um quebra-cabeça que você vai montando, que vai te levar para a realização do projeto como um todo. Vamos para o segundo ponto de um bom projeto. Estabelecer as prioridades. Diferente de você construir uma pirâmide, que você tem que construir a base primeiro, depois o segundo andar e o terceiro andar, às vezes a gente precisa, num projeto, estabelecer o que é realmente principal, o que é realmente a base dessa pirâmide. Então, no segundo passo do planejamento, você pega tudo aquilo que você colocou no papel e começa a olhar. Essa parte é muito importante, essa parte aqui vai levar muito mais tempo, essa parte precisa de mais recursos. Então, separa as partes e vê o que você tem que começar a fazer primeiro. Algumas coisas a gente começa a fazer primeiro porque elas gastam mais tempo, elas demandam mais tempo para poder serem realizadas. Outras coisas a gente começa a fazer primeiro porque elas precisam de recursos que a gente vai ter que construir ao longo do caminho. Então, eu já começo a providenciar esses recursos. Então, você tem que fazer essa priorização. E por que é importante fazer a priorização? Porque no próximo passo do planejamento, você vai colocar prazo para realizar as coisas. Então, uma vez que você separou em partes pequenas e uma vez que você conseguiu criar essa hierarquia entre as partes, o que é mais importante de fazer primeiro, o que é menos importante e o que eu posso deixar para o final do projeto. Isso está estabelecido? Daí eu coloco prazos. Então, qual é a data que eu quero que o meu projeto inteiro esteja concluído? O que vai estar pronto? Que pedaço da minha pirâmide vai estar pronta um mês antes do meu projeto? Que pedaço da minha pirâmide vai estar pronto dois meses antes? Que parte da minha pirâmide vai estar pronta semana que vem? Que pedaço desse meu projeto eu tenho que começar a construir amanhã ou hoje? Só que o que eu tenho que construir hoje não é o projeto inteiro. É só o pedaço que você colocou o prazo de terminar até amanhã. Então, você chegou amanhã, você concluiu aquele pedaço, seu projeto já está andando. Entende como é diferente? É diferente de você pensar, nossa, eu quero reformar minha casa. E daí você põe uma data e não faz nada até aquela data. Você pensa assim, eu quero reformar minha casa. Bem, eu vou ter que desocupar o quarto e vou ter que comprar tinta. Tá, então o que eu tenho que fazer amanhã? Não, amanhã eu só vou desocupar o quarto. O que eu vou fazer depois de amanhã? Ah, eu vou comprar tinta. O que eu vou fazer no outro dia? Ah, eu vou limpar a parede e no outro dia eu vou começar a pintar. Então, você tem uma tarefa pequena pra cada dia. Uma tarefa pequena pra cada dia você consegue fazer. Pintar o quarto todo de uma vez, reformar a casa todo de uma vez, ou escrever o livro numa tarde, a gente não consegue fazer. A gente tem que fazer um pedacinho por vez. E daí a hierarquia vai dizer qual pedacinho você faz primeiro e os prazos vão dizer que data você tem que terminar cada pedacinho do seu projeto. E outra coisa importante sobre os prazos é que você possa ser muito realista nos prazos. Não adianta você dizer assim, ah, eu vou escrever um livro sobre um romance, um épico, e vou escrever esse fim de semana. Cara, ou você é um gênio e daí você não vai estar me assistindo, não vai precisar estar me assistindo, ou você vai estar falando sobre como realizar isso de forma genial. Mas não é o caso, gente. A maioria das pessoas, a gente tem as nossas limitações. E o que acontece? A gente tem que ser realista. Eu falo, eu vou reformar minha casa. Ah, eu vou reformar minha casa em um mês. Você dá conta? Você tem recurso? Sabe? Você tem tempo pra fazer isso? Então, por exemplo, vou estudar pra um concurso. Não, eu quero passar no concurso da Receita Federal. Tá, e quanto tempo você vai estudar? Não, o concurso tem um mês que vem, eu começo a estudar. No fim de semana eu vou estudar. Gente, isso não é realista. Pra você fazer um projeto, quanto maior, mais realista você tem que ser. E eu não tô falando de projetos pequenos ou projetos grandes. Eu tô falando que realmente... A Natália tá falando que tá batendo aqui o microfone. Peraí, eu vou... Então, gente, não faz diferença se a gente vai construir um projeto super gigante, Eu vou construir uma nave espacial ou se eu vou fazer uma hortinha no fundo da minha casa. Eu tenho que ser realista. Porque se eu colocar prazos muito astronômicos, muito apertados, Eu tô criando uma razão pro meu cérebro pra não realizar. Eu falava, eu não disse que não ia dar tempo? Ah, não deu tempo. E daí você começa a desanimar, porque o prazo vai encurtando, vai chegando ali e as coisas não acontecem. Os prazos precisam ser realistas. E daí, é que é o planejamento. Você dividir em partes menores, entender cada parte que compõe seu projeto. E à medida que você vai entendendo isso, você vai sabendo. Olha, isso eu preciso de um dia pra fazer. Isso eu preciso de cinco. Isso eu preciso de um mês. Se é uma tarefa que leva um mês pra fazer, divide ela em tarefas menores. Até você chegar em tarefas que você consiga fazer em um dia. Ou em uma hora. Quando eu tava escrevendo o livro, Eu tinha um planejamento de fazer o meu livro durante o período da pandemia. E a gente sabia que a quarentena tava prevista pra durar mais ou menos uns três meses. Então, eu tinha um prazo de três meses pra fazer. Eu sabia que eu não ia ter o dia inteiro pra fazer. Eu tinha que dividir as tarefas do livro em tarefas que coubessem no tempo que eu tinha em cada dia. Então, eu não podia me comprometer a escrever o livro em uma semana. Isso não era realista. E não seria realista também eu me comprometer a escrever o livro em cinco anos. Porque daqui a cinco anos não ia fazer muito sentido o que eu tava escrevendo ali. Então, o que eu fiz? Em três meses, dá pra fazer? Dá pra fazer. Dá pra fazer como? Se eu tirar algumas coisas, deixar algumas coisas de lado. E colocar algumas coisas que eu entendo que sejam mais importantes. E essas coisas que ficam de lado, elas já entram num projeto de um segundo livro, quem sabe. E daí? Quanto tempo eu tenho de trabalho que eu posso trabalhar? Prazo é você saber quantas horas você pode trabalhar diariamente no seu projeto. Ou semanalmente no seu projeto. Eu gosto de você pensar diariamente, porque daí a gente tá falando de investir uma ou duas horas de trabalho por dia. Que é muito mais eficiente do que você chegar e falar, não, todo domingo eu vou trabalhar nisso. Porque vai ter o domingo que vai estar chovendo e você não consegue trabalhar e você já quebrou o seu prazo. Então, todo dia eu vou fazer um pedacinho. No domingo eu consigo trabalhar um pouco mais de horas. Então, no domingo eu me dedico um pouquinho mais. E isso é ser realista no projeto. A Natália dizendo aqui que muitas vezes não fracassamos por falta de recursos, mas porque colocamos metas que são muito maiores em períodos muito curtos. É verdade. Se a gente coloca uma meta muito grande num período muito curto, a gente começa a precisar de muito apoio, de muito recurso pra conseguir realizar aquilo. Mas tem um ditado, quando a gente pensa em gestão de projeto, que diz o seguinte, nove mulheres não fazem um filho em um mês. Anota isso, é muito importante. Nove mulheres não fazem um filho em um mês. E o que isso significa? Existe um limite daquilo que você pode aumentar na sua produtividade. Mesmo que as pessoas ajudem no seu projeto, existe um limite. Se você pensar assim, eu vou pintar a minha casa em um fim de semana. Talvez seja viável se você colocar cinco pessoas pra ajudar e você consegue pintar a sua casa no fim de semana. Daí você fala assim, não, eu vou pintar minha casa em uma hora. Tá, então em vinte horas no fim de semana, cinco pessoas, eu coloco cem pessoas e pinto em uma hora. Não vai acontecer. Você não vai conseguir as cem pessoas e uma vai atrapalhar a outra. Então, precisamos ser realistas. E tentar descobrir um prazo de projeto que você consiga trabalhar uma ou duas horas todos os dias. Ou dia sim, dia não. Você faz o seu cronograma. Quando eu estava escrevendo livro, eu escrevia dia sim, dia não. Porque tinha os dias que eu tinha que atender, tinha os dias que eu tinha outros compromissos. Então, eu não conseguia ter todos os dias. Mas os dias que eu escolhi, que eram os dias de eu escrever, eu só escrevia, não fazia mais nada. Eu ficava dedicado ali e eu tinha duas horas pra escrever. Que era das oito às dez da noite e acabou. Ou às vezes das dez à meia-noite e acabou. Então, eu tinha que usar bem aquelas duas horas. E daí somando todos esses pedacinhos de tempo, você sabe quanto vai levar pra você construir o projeto inteiro. E daí você tem um prazo que é realista. Essa é a parte do planejamento, é de você escrever, fazer o desenho do seu projeto, separar os pedaços que você tem que fazer e projetar isso no tempo. Daí você vai começar a fazer. O que você tem que fazer? É, entra na segunda parte que eu chamo de recursos. Então, você tem que ter uma série de recursos pra você realizar seu projeto. Vamos lá, sobre recursos. Tem três tipos de recursos essenciais pro projeto. Os recursos que eu chamo de materiais, os recursos imateriais e recursos interpessoais. Vão lá entender o que é isso. Recursos materiais são as coisas que realmente você pega. É o material mesmo, é a coisa física. E o que você precisa para construir seu projeto? A pergunta é, qual é o mínimo de recurso material que eu preciso pra realizar meu projeto? Por que eu digo mínimo? Eu vou dar um exemplo assim. Eu vou pegar o exemplo do meu livro novamente. Vou começar a escrever um livro. O que eu preciso pra escrever um livro? Qual é o mínimo? O mínimo, o mínimo? Bem, o mínimo é o papel e uma caneta. Eu tenho um papel e uma caneta? Tenho. Pronto. Acabou a desculpa pra fazer o projeto. Eu já tenho o mínimo. Eu poderia dizer assim, não. Pra eu escrever um livro, eu vou precisar de um computador bem parrudo, bem avançado, de última geração, com uma tela de 24 polegadas. Eu vou precisar de um acesso à internet super mega power. Eu vou precisar de um no-break, se acabar a força ele não vai desligar. Eu vou precisar de muito HD pra gravar vários backups. Eu também vou precisar de uma sala confortável, com ar-condicionado, uma cadeira reclinável e uma vista pro mar pra eu ter inspiração. Pronto. Eu acabei de determinar que eu não vou escrever um livro. Porque eu não tenho nenhum desses recursos. Se o Afonso, o Afonso ainda tá aí, manda um oi. O Afonso sabe que eu tinha mania de fazer isso, né? Todo projeto que aparecia, eu colocava os recursos mínimos. Que não eram os mínimos, eram tops, sabe? Eram espetaculares. Era impossível realizar um projeto com aqueles recursos, porque eu nunca ia ter aqueles recursos. Então, o meu cérebro criava mecanismos para eu não fazer. Quando você olha pro seu projeto e começa a colocar coisa muito sofisticada, você tá dizendo para a sua mente, não faça, tá vendo? Não é pra você fazer, porque você não tem isso. E essa lição eu aprendi. Faça, primeiro decida qual é o mínimo de recursos. Qual o mínimo que você pode fazer? Eu decidi que eu quero fazer uma mesa de madeira. Qual o mínimo de recursos pra fazer uma mesa de madeira? Eu preciso da madeira, de um serrote, um martelo e uma caixinha de pregos. Com essas quatro coisas eu faço uma mesa de madeira. Se você disser assim, não, eu preciso de uma serra, eu preciso de uma furadeira com mira laser, de um martelo pneumático. Cara, tchau mesa. Você vai comer no chão, você não vai construir sua mesa. Então, é o mínimo mesmo. Quando você diz mínimo de recursos, a gente vai esbarrar numa questão, que é a questão financeira. A questão financeira, quanto mais recursos, mais recursos financeiros você precisa. Mas se você estiver falando de mínimo de recursos, a questão financeira deixa de ser impedimento pra realizar seu projeto. Ou vai se tornar um impedimento menor. Então, uma vez que você defina os mínimos de recursos que você precisa pra realizar o projeto, você vai responder a seguinte pergunta. O que eu já possuo desses mínimos de recursos? E onde eu posso conseguir o que falta? Ou como eu vou conseguir o que falta? Como a gente está falando de mínimo, algumas coisas eu posso emprestar de um colega, algumas coisas eu posso conseguir por recursos tipo pega usado e reforma. Assim, sempre vai ter um jeito. E quando você começa a olhar mínimo de recursos, você começa a perceber que talvez ao seu redor você tenha mais coisas do que aquele mínimo. Eu, por exemplo, pensei, preciso de um lápis e uma caneta, mas além do lápis e da caneta, eu tinha um notebook. Ó, beleza. É melhor ainda. Então, daí, quando você coloca nesse nível do mínimo de recursos, você percebe que você tem mais do que você precisa realmente pra fazer aquele projeto. E isso eu estou falando de recursos materiais. Agora vamos falar de recursos imateriais. Aqui o bicho pega um pouco, mas é um ponto legal, olha só. Recursos imateriais. São todos os sentimentos, todas as emoções e todas as coisas que estão dentro da gente e que você vai usar pra ser, pra realizar seu projeto. Então, o que eu preciso? Ah, eu preciso ter coragem. Ah, eu tenho coragem? Ah, eu sou uma pessoa corajosa. Preciso ter ousadia. Não, ousadia eu não tenho muita não. Tá, daí a pergunta é, onde eu vou buscar essa ousadia? Existem alguns mecanismos que a gente usa na PNL. E uma pergunta muito simples, você lembra de um momento na sua vida que você foi muito ousado. O que você sentiu naquele momento? Como você estava agindo naquele momento? Tá, eu consigo fazer isso de novo? Então, lembra, se conecta àquela sensação, traz ela pro presente. Traz ela pro presente e pensa, se fosse hoje, o que seria ser ousado hoje? Ah, eu ia fazer tal coisa. Beleza, começa a fazer essa tal coisa. Esses recursos imateriais, eles já estão dentro da gente. Daí você pode até dizer o seguinte, Ah, eu precisaria ter coragem pra fazer isso. Mas eu sou muito medroso. Gente, ter medo é uma coisa, ter coragem é outra. Você pode ser corajoso e sentir medo. O medo é um mecanismo de proteção, que vai evitar que você se machuque no processo. Coragem é o combustível que faz você continuar caminhando. Ah, não tenho coragem. Daí você faz a seguinte pergunta. Como que uma pessoa corajosa agiria nessa situação? Ah, pega e faz. Tá, eu vou fazer o seguinte. Não tenho coragem, mas eu vou pegar e fazer. Ou seja, eu vou fazer o que uma pessoa corajosa faria. Vai sem coragem mesmo. No meio do caminho você vai descobrir que a coragem é uma coisa... Não é uma coisa palpável. É uma coisa que você cria aqui dentro da sua mente. Da mesma forma que o medo também não é uma coisa palpável. A gente também cria ele aqui dentro da mente. A motivação, eu preciso de motivação. A motivação é uma escolha. Todos os dias você acorda e decide que você quer trabalhar naquilo, ou você decide que não quer trabalhar naquilo. Então você pergunta. O que eu ganho se eu fizer esse projeto? O que eu ganho se eu escrever um livro? Ah, eu posso vender o livro e ganhar o dinheiro. Isso é uma boa motivação? Beleza, vamos trabalhar. Ah, eu vou ficar famoso. Vai ser um best-seller? Isso é uma baita motivação. Ah, as pessoas vão me respeitar? Isso é uma baita motivação. Então você vai perguntando. Se eu construir, se eu reformar minha casa, minha própria casa, o que eu vou ganhar com isso? Ah, eu vou economizar o pintor. Eu vou ganhar a satisfação de ter feito. Pô, isso é muito motivador. E daí você encontrou aquela motivação que é ferramenta para trabalhar no seu projeto. Que pessoas inspiram esses sentimentos? Qual a pessoa mais motivada que eu conheci na minha vida? Qual a pessoa mais corajosa que eu conheci na minha vida? Qual a pessoa mais ousada que eu conheci? E começa a se perguntar como ela se comporta. Senta com ela, toma um café com ela, toma uma cerveja com ela, bate um papo e fala. De onde vem a sua coragem? O que faz você enfrentar? E começa a aprender com ela. E isso não custa dinheiro. Isso não tem a ver com recurso financeiro. É um bate-papo. Que crenças eu preciso alimentar para poder realizar um grande projeto? O sistema de crenças, um dia eu vou fazer uma live só sobre crenças. Ele define exatamente como a gente se comporta. Porque ele pode ser uma coisa que vai te impulsionar e você vai realizar sempre porque você acredita que aquilo é possível. Ou ele vai te bloquear porque você acredita que não é possível. Tem aquela frase famosa do Henry Ford. Se você acredita que pode ou se você acredita que não pode, de qualquer forma você está certo. Então, sistema de crenças. Começa a perguntar naquilo que você acredita. E se aquilo que você acredita fortalece, faz você realmente caminhar na direção da realização, beleza, eu vou investir nessa crença. Se aquilo está te atrapalhando, começa a se perguntar se não está na hora de aposentar aquela crença. Se de repente aquilo faz sentido, você olha para pessoas que realizaram coisas parecidas e pergunta será que ela acreditava nisso também? Por exemplo, eu tinha uma crença que para eu escrever um livro eu tinha que saber muito. Daí eu comecei a pesquisar pessoas que tinham escrito livros sobre o mesmo assunto e comecei a perceber que pelos livros delas, talvez elas não soubessem tanto. Talvez elas soubessem aquele pedaço da informação e ela registrou aquele pedaço da informação. E olha só que louco. Como elas acreditavam que elas não precisavam saber tudo sobre metáforas para escrever um livro de metáforas, elas escreveram a parte que elas sabiam. Eu li o livro delas e aprendi a parte que elas sabiam e que eu não sabia. Então isso significa que para você realizar um projeto você não precisa saber tudo. Isso era uma crença que eu tinha. Eu derrubei essa crença e o livro saiu. A minha irmã, por exemplo, ela está reformando a casa dela. Ela mora na outra casa aqui no mesmo terreno. Ela mesma está reformando. Não tinha uma crença na cabeça dela que dizia que ela não seria capaz de fazer concreto ou pintar uma parede. O que ela fez? Ela começou a fazer concreto e pintar a parede. Porque essa crença não existia na cabeça dela. Existem outras crenças que impedem ela de fazer outras coisas. Assim como qualquer outro. Assim como eu também tenho minhas crenças que me impedem. Mas quando eu percebo que uma crença impede de realizar aquele projeto que eu quero, eu tenho que questionar. Ela ainda é válida para mim? É um sapato que me serve ou é um sapato apertado que está na hora de trocar? Riscos. Todo projeto tem seus riscos. E seria estúpido se eu falasse, ah, nem pensa nisso. Não seja pessimista. Não, gente. Todo projeto tem risco. Todos os projetos que deram certo tiveram uma boa análise de riscos. O que eu sugiro de análise de riscos? São quatro pontinhos. Primeiro, o que pode ser errado? Faz uma listinha. Você senta lá e fala, o que pode fazer errado? Eu vou reformar a casa. O que pode ser errado? Ah, se chover eu não posso mexer no telhado. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um planejamento. Talvez eu só possa reformar o telhado na época da estiagem. Eu não vou reformar o telhado em dezembro que chove todo dia. Está vendo como isso se encaixa no planejamento? Então, é uma pergunta simples. Ah, que riscos eu teria para escrever um livro? Hum, talvez eu não consiga escrever no prazo. Então, vou esticar o prazo. Talvez eu não consiga muito material de pesquisa. Bem, deixa eu ver o que eu já tenho. Deixa eu perguntar para outras pessoas. Então, cada risco que você identificar que pode acontecer no seu projeto, você vai escrever. O que eu posso fazer para prevenir esse risco dele acontecer? E já fica mais ou menos armado ali, se preparado para aquilo. Outra questão é, o que está no meu ponto cego? Uma vez que você fez a sua lista, vai ter coisas que você não vai perceber que podem estar arriscando o seu projeto. Daí tem uma técnica, gente, que é muito legal. Você procura o cara mais pessimista que você conhecer. O cara mais Zé Curubu mesmo. E sonda com ele. Não conta seu projeto para ele, para ele não... Desculpe o termo embostear tudo. Mas, vê as opiniões dele sobre coisas relativas. E o cara vai falar um monte de coisas que você nem pensou. Sabe? O cara pode falar... Não, vai que tem uma pandemia e fica todo mundo trancado dentro de casa. Porra, eu não tinha pensado nisso, né? Uma pandemia. E daí você pensa, e uma pandemia? Será que ele tem razão? Isso pode acontecer? É, pode acontecer. Muito difícil, mas pode acontecer. Como que eu posso minimizar isso? Bem, se tiver uma pandemia, eu vou ficar trancado dentro de casa. Porra, isso não é um risco. Isso é uma puta vantagem. Se eu não posso sair de casa, o tempo que eu não vou sair de casa, eu vou trabalhar no meu projeto. Então, ele começa a te mostrar coisas que você não está vendo. E você vai ver as partes positivas daquilo que ele acha negativo. Isso eu chamo de ver os pontos cegos. Que só pessoas muito pessimistas são capazes de ver. Os otimistas, eles são capazes de passar numa ponte que está ganhando os pedaços, chegar do outro lado e só depois perceber que a ponte estava quebrando. Os pessimistas, eles são capazes de andar numa ponte que está perfeitinha, acabou de ser inaugurada e ela cai com ele em cima. Então, pergunta para ele e transforma aquilo que ele está falando em potencial para o seu projeto. Sobre riscos ainda. Quem pode me atrapalhar? Isso é um ponto que pega. Marido, mulher, namorado, namorada, filho, cachorro, gato, galinha, patrão, crise, governo, tempestade, chuva. Tem um monte de gente que pode atrapalhar. E a pergunta é, como eu minimizo isso? Ah, mas em casa tem muito barulho. Tá, qual a hora que é mais silenciosa? Ah, na hora que está todo mundo dormindo. Beleza, então eu vou trabalhar das quatro às seis da manhã e eu vou minimizar o problema do barulho. Ah, eu só tenho um computador, tem dez pessoas usando. Tá, mas eles não estão usando de madrugada, então eu vou trabalhar de madrugada. Por exemplo. Ah, eu vou reformar a casa, mas tem minha avózinha que mora lá no quarto do fundo e não tem como tirar ela. Bem, tem como tirar ela. Eu arrumo um outro quarto, sei a do meu quarto para ela, vou dormir no quarto que está em reforma e depois, quando terminar, eu levo ela de novo para o quarto dela. Sempre tem jeito. A pergunta é, como eu minimizo aquelas pessoas que podem me atrapalhar, como que eu vou minimizar? Eu não vou me livrar delas. Eu vou conviver com elas, mas vou fazer coisas que possam diminuir a interferência delas. E a outra pergunta, o que mais pode me atrapalhar? Porque daí pode entrar o clima, pode entrar o cachorro que fica latindo, pode entrar a força que acaba. Todas essas coisas que não são pessoas, mas são interferências externas. E daí você vai se perguntar, como minimizar essa interferência? Então, por exemplo, eu sempre preferi usar notebook do que usar computador, porque o notebook tem uma bateria dentro dele, que se acabar a força, eu continuo trabalhando. Os meus colegas que trabalham com o computador, quando acaba a força, eles param. E o meu está lá, e eu não perco nada. Eu nunca perdi nada no notebook. Isso foi uma escolha para minimizar o risco de acabar a força. Não foi de caso pensado, mas em um momento eu percebi que isso era uma vantagem. Por exemplo, salvar arquivos na internet. Você salva seus arquivos na internet, se o seu computador estragar, está tudo salvo lá. É só baixar de novo. Fazer backup do seu celular. Por exemplo, muitos trechos do livro eu escrevia no celular. Enquanto eu estava, tive uma ideia nossa, eu escrevia isso num livro. Pegava o celular e escrevia. Mas já fazia um backup na internet, para minimizar o risco de eu perder aquela informação. Então, quando você faz uma lista do que pode ser errado, do que está no seu ponto cego, do que pode, quem pode atrapalhar e o que pode atrapalhar, você, para cada um desses itens, você vai listando como que você vai superar isso e não deixar isso atrapalhar a sua vida, não deixar isso te pegar. Gente, daí, para o projeto dar certo, assim, para fechar com chave de ouro, é o mindset, que eu chamo de mindset vencedor. Para você realizar, precisa ter um mindset vencedor. E o que é um mindset vencedor? É uma forma de pensar que te leve realmente a realizar o projeto. O que você precisa para ter um mindset vencedor? Olha esse espaço. Tem muito mais coisas, eu fiz um resumo aqui, mas olha só. Primeiro, procura alguém que já fez alguma coisa parecida, que já realizou um projeto parecido. Se você quer escrever um livro, conversa com alguém que já escreveu um livro. Se você quer reformar a casa, conversa com alguém que conseguiu reformar a casa. Se você quer construir uma mesa de madeira para colocar no seu jardim, pergunte, converse com alguém que já construiu coisas de madeira. E a questão é, como essa pessoa normalmente pensa? Tenta descobrir como que ela pensa, quais são as coisas que ela acredita, o que que fez ela realizar aquilo, o que que fez ela ter a ideia de pegar madeira, serrar, pregar e fazer uma mesa, ou sentar lá e escrever um livro, ou reformar uma casa inteira, ou casar, ou ter filhos. Pergunta o que estava por trás. Algumas daquelas coisas vão abrir insights para vocês. Vai falar, nossa, mas isso que ela está falando é uma coisa que eu posso fazer. Isso não é tão distante de mim. Então você começa a fortalecer a sua mente com modelos de pessoas que conseguiram realizar coisas parecidas. Outra pergunta, isso é uma pergunta muito interna, que é, o que que eu preciso melhorar ou mudar na minha forma de ver o mundo para que eu possa realizar esse projeto? Às vezes, a maneira como a gente vê as coisas, ela limita a gente. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tinha muita mania da perfeição. Eu achava que se você fosse fazer uma coisa que não fosse perfeita, era melhor nem pôr a mão. Ah, se é para fazer de qualquer jeito, não faça. Gente, daí o que acontece? A perfeição, ela não é um lugar que está aqui perto. A perfeição é como a estrela d'alva. Você vê ela lá no céu, todo dia ela está ali, do ladinho da lua, mas você não vai até lá. Você nunca vai até lá. É só uma direção. Sabe, o Cruzeiro do Sul, ele mostra aonde está o sul. A estrela polar mostra onde está o norte. Mas não adianta você pegar o seu barquinho e ir navegando na direção da estrela polar. Você não vai chegar na estrela polar. Você vai chegar no norte. Se você caminhar na direção do Cruzeiro do Sul, você vai chegar lá no Polo Sul. Mas você nunca vai chegar no Cruzeiro do Sul. Porque lá é a perfeição. A perfeição não é um lugar que você chega lá. Ela é só uma direção para onde você vai. E eu levei muitos anos para mudar isso dentro da minha mente, dessa minha forma de ver o mundo, que eu precisava abandonar os conceitos de perfeccionismo. E depois que eu deixei o perfeccionismo de lado, eu falei, não, agora eu vou começar a fazer. E quando você começa a fazer, você descobre que a diferença entre o perfeito e o usável não é percebida. Sabe por quê? Porque o usável é perfeito para quem está usando. Agora, se você busca só a perfeição, o que vai acontecer? Você não faz. Porque não existe um momento que a gente vai estar perfeito para fazer. Nesse momento, a gente não está mais na Terra. A gente já vai estar vivendo lá no mundo espiritual. E nesse ponto, especificamente, eu quero ensinar uma pergunta poderosa para vocês. Que é, que coisas eu já fiz no passado que me impediram de concluir os meus planos e que eu não posso mais fazer. A nossa história, ela é um mapa do caminho. Se eu olhar lá para trás e vou ver, poxa vida, a minha mania de perfeição. Eu olho lá atrás, meu perfeccionismo me impediu de fazer muitas coisas. Então, isso é uma coisa que eu tenho que mudar. Por exemplo, eu fazia projetos que eram muito mirabolantes. Quando eu estimava os recursos para fazer um projeto, eu queria tudo. E daí, era impossível fazer, porque eu não ia ter tudo. Eu ia ter algumas coisas. Outras, não. Daí, eu percebi que esses pensamentos eu tinha que tirar da minha mente. Eu tinha que estipar da minha mente para poder ser um novo Claudio capaz de realizar coisas. Então, faz a pergunta. Que comportamentos que eu tive no passado que me impediram? Dê um projeto seu que falhou e vai lá. Como que eu agi naquele projeto? O que fez eu falhar ali? Ele vai te ensinar como não falhar no próximo. E a gente precisa ter a flexibilidade. A gente tem que ceder. A gente tem que ceder. Não adianta querer ser escrita em pedra. Não. Sou de pedra, não mudo. Nasci assim, não mudo mais. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Azar. Vai deixar de fazer muitas coisas na vida. Tem um exemplo clássico disso. São as pessoas que falam. Ah, eu queria tanto ter um canal no YouTube. Mas eu não tenho uma câmera. Meu celular é muito ruim. Não tenho uma câmera. Tá bom. Os vídeos que mais bombaram no YouTube foram gravados com celulares picaretas. São vídeos super mal feitos e estão explodindo. E esses camaradas fazendo essas porcarias estão ganhando audiência. E de repente você tem uma puta ideia legal. Um puta assunto bacana. Que nem eu estou conversando aqui com você. E você não grava porque o seu celular é ruim. Filho, grava. Faz seu vídeo bombar. Grava um conteúdo legal. As pessoas vão gostar. Faz seu vídeo bombar. Ganha um montão de dinheiro. E depois você compra um celular decente. Pega os caras que estão hoje no top. Sabe? Tipo, o Érico Rocha. Geronimo Térmio. O André Sampaio. O André Riovaldo. Que foi meu professor de PNL. Pega os primeiros vídeos deles. Você acha que eles tinham as câmeras super sofisticadas? A chroma key. Iluminação. Nada. Era tudo gravado com o celular. Só que daí eles foram fazendo, fazendo. Gerando conhecimento. Gerando conteúdo. Transformando. Criando. Realmente realizando seus projetos. E daí isso foi se transformando aos poucos. Em recurso. E daí hoje eles têm uma outra estrutura. Mas é um passinho de cada vez. Ninguém se torna um chefe de cozinha na primeira vez que quebra um ovo. Você vai quebrar muitos ovos antes de se tornar um grande chefe de cozinha. Antes de você ter aquela faca. Eu não sei das quantas que corta tudo. É um processo. Então assim. Aprende. Realmente aprender com o seu passado. Com os vícios que você tem que tirar da sua mente. E daí a outra pergunta aparente dessa. É. Quais as coisas que eu já consegui realizar. E que me servem de modelo agora. Porque ninguém só falhou a vida toda. Eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo. E em algum momento fez coisas legais. Coisas que deram certo. Daí você tem aquele projetinho na gaveta. E fala. Eu quero fazer isso aqui. Eu quero reformar a casa. Eu quero. Ah. O Afonso está falando que as facas guinço. E tinha aquelas outras meias lá. Que só as facas guinço cortam. Eu esqueci. Então. Então. Você pega aquele projetinho seu. Que está lá na gaveta. E fala. Eu quero realizar isso. Tá. Que coisas eu já consegui fazer. Daí você olha. Como que você pensava. Quando você conseguia realizar aquele outro projeto. Ah. Eu passei na faculdade. Tá. O que que fez você passar na faculdade. Não foi só estudar. Foi uma forma de pensar. Se lembra. A maneira como você pensava. Pô. Eu acreditava que eu podia. Tá. Então. Você tem que acreditar que você pode. Então. Você vai herdar de você mesmo. Algumas características que você tinha lá. E daí. Lembra quando eu estava falando dos recursos imateriais. Eles já estão lá dentro. Se você começar a olhar a sua história. E ver aonde você já acertou. É só copiar. Você pode ser seu próprio modelo. Daí. Que hábitos eu preciso desenvolver. Para me tornar mais forte. Poxa vida. Eu não consigo acordar antes das 10. Mas eu preciso fazer. Eu só consigo. Eu só vou poder usar o computador de madrugada. Então. Eu vou ter que dormir às 8. Acordar às 4. Vou ter que pegar o hábito de acordar de madrugada. Para poder usar o computador. Olha. Eu tenho que fazer essa reforma aqui. Mas. Tem um problema com barulho aqui. Eu só posso fazer de dia. Tá. Então. O que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que. Talvez arrumar um emprego à noite. Para poder fazer a reforma de dia. Sabe. Tem coisas. Hábitos da gente. Que a gente tem que mudar. Para poder tornar o projeto possível. Às vezes a gente tem que mudar a alimentação. Às vezes a gente tem que mudar a forma de se vestir. O camarada tem um projeto de se tornar advogado. Mas ele adora andar de camiseta. Os bração de fora. Gente. Se ele não for advogado por dentro primeiro. Ele nunca vai ser advogado por fora. Então. Ele vai ter que mudar talvez a forma dele se vestir. O camarada tem um projeto. O projeto dele é emagrecer 22 quilos. Tá. Se ele não mudar os hábitos alimentares dele. Ele não vai perder. Aqueles quilinhos lá. O camarada tem um projeto de se tornar um atleta. Ele vai ter que mudar os hábitos alimentares. Os hábitos de sono. O camarada tem. O projeto dele. É investir na espiritualidade dele. E alcançar uma transcendência. Tá bom. Ele vai ter que mudar uma série de hábitos de vida. Até a forma dele falar. Porque tudo que a gente fala cria. E como que eu quero ter uma transcendência espiritual. Se eu estou usando a minha palavra para criar coisas negativas. E que hábitos eu preciso perder. É. Eu perguntei primeiro. Que hábitos eu preciso desenvolver. E que hábitos que eu preciso perder. Para me tornar mais forte. Às vezes um vício. Que eu preciso eliminar. Eu acho que um vício que a gente tem. Que é geral. Que é o vício da fofoca. O tempo que a gente gasta. Falando mal da vida dos outros. É um tempo que eu poderia estar investindo no meu projeto. O tempo que eu gasto julgando as pessoas. É um tempo que eu poderia estar usando para projetar. Para trabalhar no projeto que eu estou desenvolvendo. E daí você começa a perguntar. Que outros vícios. Que outros hábitos negativos eu preciso perder. E trabalhando isso. E tendo essa consciência. E gente. É sempre por escrito. Pega um caderninho e comece a escrever essas coisas. Vocês vão perceber. Que vocês começam a mudar a forma de pensar. Mudando a forma de pensar. Você muda a forma de agir. Mudando a forma de agir. O seu projeto começa a andar. Eu quero abrir para perguntas. Enquanto vocês vão formulando as perguntas. Eu quero compartilhar três lições que eu aprendi escrevendo no meu livro. A primeira lição é o planejamento. Você não faz nada na vida se não planejar. Não tem essa. Aconteceu por acaso. Nada acontece por acaso. Se você não planeja. O seu não planejamento já é planejar alguma coisa. O seu não planejamento já é planejar as coisas darem errado. Por exemplo. Então. Planejar. Botar tudo no papel. Como eu falei aqui. Colocar prazos. Recursos que você precisa. Fazer tudo por escrito. Onde pode dar certo. Onde pode dar errado. Colocar isso na balança. E começar a agir. Planejamento é tudo. É o grande segredo. Segundo ponto. Que eu aprendi. Escrevendo o livro. Foi que. Não existe um dia que você vai estar pronto. Esse dia é agora. Não tem um dia. Que você vai acordar. Falando. Agora eu estou pronto para reformar a casa. Não. Existe um dia que você vai acordar. E você vai dizer. Decidi que vou começar a reformar a casa hoje. Não existe um dia que você vai dizer assim. Agora eu estou pronto para me casar. Não. Existe um dia que você vai pedir a mocinha em casamento. Ou o cara em casamento. Entendeu? Não existe um dia que você está pronto. Existe um dia que você decide começar a fazer. E a terceira coisa que eu aprendi escrevendo um livro é. Se você não realizar o seu projeto. Alguém vai realizar no seu lugar. E daí eu tenho uma história engraçada para contar para vocês. Eu quando tinha 15 anos. Não. Quando eu tinha uns 7 anos. Eu inventei um negócio que era parafusadeira elétrica. Só que eu não construí. A Black & Decker foi lá e construiu. Daí quando eu tinha uns 15 anos. Eu estava no ginásio. Eu inventei um outro negócio que chamava realidade virtual. Não tinha dado esse nome. Era outro nome. Mas eu contei para minha professora de matemática. Sobre a realidade virtual. Como ia ser. Que as pessoas iam poder ver a cena dentro da casa delas. Não construí a droga da realidade virtual. Alguém foi lá e construiu no meu lugar. Quando eu estava no meu mestrado. Na faculdade de computação. Eu inventei um joguinho. Que você pegava um monte de bloquinhos. E você construia o que você queria com aqueles bloquinhos. Eu não construí o joguinho. Só inventei. Alguém foi lá. E construiu o Minecraft. Que faz exatamente isso. Que eu tinha inventado ali. Quando eu estava pensando em escrever o livro. Tinha uns 3 ou 4 títulos. Sobre metáforas do mercado. Quando eu lancei meu livro. Já tinha uns 10. Então se eu deixasse mais um dia. Logo meu livro ia ser mais uma lista imensa. Então gente. Não deixe para amanhã. Se você não faz aquilo que você está projetando. Alguém vai fazer. Se você não casa com o príncipe encantado. Alguém vai casar com ele. Se você não pedir a menina em namoro. Alguém vai pedir na sua frente. Eu já passei isso em muitos bailes por aí. Ficava de olho de olho. Não chegava. Alguém chegava. Isso serve para um projeto. Se você não foi atrás daquela vaga de emprego. A empresa não vem atrás de você. Sabe por quê? Alguém está indo lá. Então isso é uma coisa. Não adia. Não deixa para amanhã. Tem que pegar e começar a fazer. Você nunca vai estar pronto. É agora. O momento que você está pronto. É o momento que você decide. Vou fazer. E pega e faz. Deixa eu falar um negócio para vocês. Montei um mapa mental. Dessa apresentação. Que é essa figurinha aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Que é o resumo da apresentação. Com as ideias todas. Se vocês quiserem baixar isso. Copiar isso para vocês. Para vocês refletirem mais. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no meu Instagram. Vão lá na bio. Na bio tem uma lista de botões. Tem um botãozinho lá que está escrito assim. Mapa mental. Como realizar. Como transformar uma ideia em realidade. Clica lá. Vai aparecer a figurinha. Salva no seu celular. Depois descarrega no seu computador. Imprime. E começa a trabalhar em cima disso. Daí segunda dica. Se ficou difícil. Puta. Eu não estou conseguindo fazer sozinho. Manda uma mensagem. Claudio. Eu não lembro isso aqui. Como que é? E vou ajudar você lá. Respondendo sua mensagem. O negócio está pegando demais. Claudio. Vamos marcar uma sessão. Para você dar umas dicas aí. Pessoalmente. Tem jeito. Tem jeito. A gente arruma um horário. Vamos fazer. Vamos conversar. Mas se você pegar. Esse mapa mental. Que é o resumo aqui da palestra. E depois você assistir de novo. Essa aula que vai ficar gravada. Você vai ter um monte de insights. De por onde começar. É difícil não conseguir. Eu tenho certeza que é um bom caminho para se começar. Tem muito mais coisas sobre o projeto. Muito mais coisas. Eu queria falar, por exemplo, sobre quando bate aquelas coisas na mente. Putz. E agora? Eu não estou conseguindo. Existe técnica. Você pode usar EFT. Por exemplo. Quando você bate aquele desânimo. Trabalhar com EFT. O desânimo. E os sentimentos que estão ligados ali. Quando bate o medo. As crenças negativas. EFT é uma técnica para trabalhar. Falta de criatividade. Nossa. Ai. Travou. Eu não sei o que fazer. Meditação. Vamos fazer meditação. É uma técnica para trabalhar. Quando eu estou atendendo as pessoas. Eu orientando. Eu passo EFT. Quando eu vejo que o cara está travando. Eu passo meditação para poder abrir os insights da pessoa. E vários outros recursos. Para poder ancorar sentimentos. Recursos. Emoções. Então. Em outro momento. Eu vou falar mais sobre isso. Sobre essas técnicas que podem ser usadas paralelamente. Para poder fortalecer você na sua caminhada. Gente. O tempo está quase acabando. Tem alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? A Natália falando aqui que ela já baixou dela. O Afonso já está baixando também. Então gente. É o seguinte. Eu vou. Já vou ir para os finalmentes aqui. Para a gente poder ir já encerrando. E liberar vocês para ir lá. Já na minha. Ah. O Afonso perguntando aqui. Onde compra meu livro? Ah. Legal. Obrigado você lembrar. Afonso. Já tinha até esquecido. É porque assim. O meu objetivo aqui não é fazer propaganda do livro. O meu objetivo aqui é só fazer o. Deixar o conhecimento para vocês irem para frente. E vocês escreverem outros livros. Mas já que o Afonso perguntou. Então. Para não esquecer. O meu livro. Metáforas. Como escrever histórias que transformam vidas. Ele está disponível na Amazon. Você entra lá na página da Amazon. Procura lá em Loja Kingdom. Pesquisar Loja Kingdom. Escreve Metáforas. É o primeiro que aparece. Tem uma esfinge lá na frente. Claudio. Não entendi direito. Como que faz? Vai na minha bio. Aí do Instagram. E procura lá. Ver livro. Clica lá. Já vai direto para o livro. Ah. Esqueci como é que faz. www.artedepoder.com.br Que é a minha página. Ou claudioaraújo.com.br Vai cair no mesmo lugar. E lá na primeira página. Já tem link para o vídeo. Esqueci tudo isso. Me chama no Instagram. Me manda um direct. Que eu mando o link para vocês. Então. Não tem desculpa. Gente. O livro está muito legal. É técnica de como escrever histórias. Para ajudar as pessoas. Eu explico passo a passo. A jornada do herói. Como usar a PNL. Para escrever a história. Como aplicar a história com as pessoas. Como colocar ela no estado. Que ela vai receber a história. Dois exemplos. Dois exercícios práticos. É um puta trabalho legal. É tudo sobre o assunto. Não. É tudo que eu juntei nos últimos 5 anos. Sobre o assunto. Então. É muito. Muito. Muito assunto. Vale a pena. E gente. É baratinho. É muito top. Super aconselho. E se você não é terapeuta. Se você acha que você não vai usar isso. Recomenda para as pessoas. Agora. Não é um livro para terapeutas. É um livro para pessoas. Pessoas que gostam de contar histórias. Você pode aprender isso. Para você conversar melhor com seus filhos. Com a sua esposa. Com sua namorada. Com seu namorado. Você pode aprender essa técnica. Para vender melhor. Para você escrever cópia de venda. Por exemplo. O Afonso dizendo aqui. Que serve para publicitários. Serve para muita gente. Para quem escreve livros. Para escritores. Ah. Eu quero escrever romance. Leia esse livro. Você vai ter muitas ideias. De como escrever outras histórias. Vale muito a pena. Então. É isso. Serve para inspirar. Serve para inspirar. É isso aí. Meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Então. Vou liberar vocês. A Natália dizendo aqui. Que ela usou a semana inteira no consultório. É. Eu direcionei muito para os terapeutas. Então. A Natália é psicóloga. Super psicóloga. Super recomendo. Mas. É um livro bem mais amplo. Do que só um livro de terapia. Meus queridos. Eu vou deixar mesmo. Eu quero desejar a todos. Uma noite maravilhosa. Para quem está assistindo de dia. Então. Que seja um dia maravilhoso. Então. Boa noite para quem é de noite. Boa noite para quem é de dia. Não. Boa noite para quem é de noite. Bom dia para quem é de dia. Novamente. Quem está me assistindo pelo Instagram. Pelo IGTV. Deixa coraçãozinho aí. Quem está ao vivo aqui. Manda coraçãozão aqui na tela. Compartilha. Eu acho que deixei informação muito bacana aqui. Que dá para realmente alavancar. Tirar as ideias da gaveta. Desempoeirar elas. E botar elas na prática. E quem estiver me assistindo pelo YouTube. Joinha lá. Se inscreve no canal. Manda mensagem. Compartilha. Aquelas coisas todas. Vocês já sabem como que é. Certinho, gente? Então. Um super beijo no coração de cada um que está aqui. E super gratidão de vocês estarem comigo até o final dessa live. E eu encontro vocês na próxima live das sextas. Ou no próximo vídeo. Namastê.